Oi, gente! Hoje eu vou apresentar o Sanemi Shinazugawa. Que palhaçada é essa aqui? Pra que você me chamou, hein, Kamado? Desembucha! Ah, então... é que... Se não é nada, então vaza da minha frente! Agora vou contar uma fofoquinha da era Taisho. O hobby do Shinazugawa é criar aqueles besouros rinoceronte. E a comida favorita dele é o bolinho Ohag. Ohag? Tá falando desse raio de Ohag de novo? A seguir, episódio final. Os Hashiras se unem! Volta aqui! Tchau, tchau! Obrigado.